Certo, está bem. Olha, falar em vitória no momento em que tantos estão padecendo na Síria, eu acho que seria incorreto. O que sim podemos falar é que a diplomacia brasileira procurou um caminho para que o Conselho de Segurança se expressasse de maneira consensual. E isso aí foi fruto de um trabalho coletivo. Eu acho que é preciso, antes de mais nada, reconhecermos a presidência do Conselho de Segurança, que está nas mãos da Índia este mês. A articulação do IBAS, que aí envolve Brasil, África do Sul e Índia. Eu tive frequentemente no telefone com a minha colega sul-africana e até recentemente em Pretória também, conversando sobre esse assunto com ela e com meus colegas indianos. Como vocês acompanharam, havia uma certa polarização no Conselho entre uma posição, digamos, maximalista de condenações e ameaças que eram vistas com certa reserva em função até mesmo do que vem ocorrendo na Líbia, na medida em que aquelas fórmulas que foram adotadas em relação à Líbia não estão necessariamente produzindo o tipo de solução política que nós preconizamos, e nem o nível de violência necessariamente diminuiu. E, de outro lado, dessa polarização, atitudes também que consideravam inadequada a adoção de qualquer resolução neste momento pelo Conselho de Segurança. Nesse contexto também é bom lembrar que, em contraste com o que aconteceu na situação da Líbia, não havia um consenso entre os países árabes em relação ao que fazer na Síria. Na Líbia, houve um consenso sobre a suspensão da Líbia do Conselho de Direitos Humanos. A Líbia foi suspensa da Liga Árabe também, por todos os demais países árabes. Os demais países árabes apoiaram a primeira resolução que adotava sanções e pediram a criação de uma zona de exclusão aérea, que é um dos elementos da Resolução de 1973. Neste caso da Síria, não. Nunca houve e continua não existindo um consenso. Inclusive, houve uma resistência até o final, de parte do Líbano, até mesmo com relação à declaração presidencial. Mas, graças a um trabalho que foi desenvolvido pelo Brasil, em coordenação com outros, foi possível costurar, digamos assim, um texto que representa a melhor possível manifestação neste momento em relação a uma situação que está despertando grande preocupação ao redor do mundo pela intensidade da violência, pelo número de mortos e pela ausência de perspectiva de uma solução a curto prazo. Isso até leva também o Brasil a considerar medidas e gestões adicionais junto à Damasco. Não creio que isso deva ser visto da maneira como você colocou, e sim como um reconhecimento da complexidade da situação na Síria. Frequentemente é atraente para o jornalista, até para o diplomata, até para o comentarista político, ver as coisas em preto e branco, assim, em cores muito demarcadas. Mas a realidade é mais complexa. E na Síria sabemos que existem elementos armados que estão também instigando as manifestações, que também estão agredindo as forças de segurança. Houve muitos mortos entre as forças de segurança síria. Um outro elemento na Síria é que o governo, com todas as insuficiências, e não há dúvida no texto da declaração sobre a condenação às violações, aos direitos humanos, à brutalidade com que têm reagido as manifestações, mas é um regime que, diferentemente de outros também, e do regime Gaddafi em particular, tem se manifestado, ou tem declarado, ao menos, uma disposição a reformas, a atendimento das reivindicações da população. Talvez uma complexidade adicional sejam diferenças de opinião dentro do próprio governo. Isso aí são situações que a gente precisa entender melhor. Eu acho que eu gostaria de comentar também que, apesar da reserva do Líbano, eu hoje conversei com o chanceler Mansur, do Líbano, assim, no espírito de dizer a ele que esta declaração era uma manifestação equilibrada, e que merecia ser levada a sério e considerada atentamente pelo governo do Líbano. E, embora eles tenham manifestado uma reserva no Conselho de Segurança, ele agradeceu muito o meu telefonema e falou muito da credibilidade do Brasil em se tratando dessas situações todas no mundo árabe, a elevada credibilidade do Brasil, o que fazia com que o Líbano não se oporia, tampouco, ao consenso formado em torno da declaração presidencial. É uma declaração que eu acho que é significativa e que eu queria compartilhar com os senhores. É essencialmente isso. Olha, eu... Olha, eu acho que é um reflexo da nossa postura, da nossa filosofia, de buscar equilíbrio nas manifestações internacionais sobre situações complexas. Mais uma vez, eu acho que palavras como vitória e orgulho não se colocam muito numa situação em que há muito por fazer. Nós queremos ver se a violência vai, de fato, ser controlada, se não haverá mais mortes. A cada sexta-feira presenciamos novos episódios. De modo que há muito por fazer, isso é apenas uma etapa. O que eu posso dizer é que, obviamente, eu conto com uma equipe extremamente profissional, tanto aqui em Brasília como em Nova Iorque, na pessoa da... Aqui está a subsecretária de Assuntos Multilaterais e Organismos Internacionais, a embaixadora Vera Machado, que acompanha esses temas de perto, o embaixador Carlos Duarte, e em Nova Iorque, a embaixadora Maria Luísa Viotti, e também a sua alterna, uma outra mulher, aliás, muitas mulheres, no comando dessa agenda toda de paz e segurança, a embaixadora Regina Cordeiro. O que você quer dizer que não há muito por fazer a violência vai parar? Há muito o que fazer, nós temos que ver se a violência vai parar. Nós temos que ver se um processo político se instaurará com reformas. Nós temos que ver que repercussão isso terá na região. Existem refugiados sendo despejados nos países vizinhos. E um outro elemento que faz com que a situação síria seja complexa, talvez até mais potencialmente desestabilizadora que a da Líbia, é a sua inserção geográfica ali, num contexto extremamente volátil e, por si mesmo, já muito evado de tensões. Não preciso lembrar vocês da situação Israel-Palestina e outras. Outra pergunta, Catarina. Embora tenha algum consenso do formo dessa manifestação, a monitorização presidencial não é a forma mais confundente do conceito de se expressar, que seria uma revolução. Que efeitos, consequências, isso pode trazer na linha que você está falando? E ainda vamos fazer, e a gente vê que o que é que foi operado a partir dessa... Não sei. Há um ditado que os franceses repetem muito aqui, o melhor é inimigo do bom. Então, num contexto em que o Conselho de Segurança estava paralisado, não emitia opinião qualquer, eu acho que uma declaração presidencial é uma boa manifestação neste momento. Até mesmo se os senhores verificarem as declarações, por exemplo, da embaixadora norte-americana, Susan Rice, ela sublinha muito o fato da comunidade internacional ter se manifestado de forma unida, com uma voz única, atraindo perspectivas e opiniões que antes não conseguiam se reconciliar. De modo que isso aí tem um valor, tem um valor de alerta, e esperamos que seja levado em consideração com seriedade, e que as forças favoráveis à reforma, à moderação, ao diálogo, em atendimento a aspirações que nós consideramos legítimas, por liberdade de expressão, por melhor governo, por mais democracia, por mais oportunidade, saiam fortalecidas com essa manifestação. Muito obrigado. Obrigado.